Liberal? Liberal? O mandrião? O lambrião? O obtuso? O que é isso? O obtuso? E sua caterva? Que autor liberal ele leu? Que filósofo, que pensador, ou que líder político liberal ele falou, citou de alguma vez na vida dele? Nenhum. Ele tem como exemplo ditaduras. Para ele, é Pinochet, no Chile, é Videla, na Argentina, Estrócio, no Paraguai. Da onde ele é liberal? Da onde ele é liberal? Quando ele foi liberal? Durante 28 anos, parlamentar, deputado federal, defendendo tortura, defendendo ditadura, defendendo violência. Que liberalismo é esse? É do Smith, do Ricardo, no campo econômico? É Stuart Mill? O que é? E no campo político? Que liberal ele é? Em qual sentido? Inglês? Francês? Qual? O que é liberalismo? Liberalismo não é com o bobinho aqui, outro mandrião aqui da SECOM, diz que se a pessoa toma ou não vacina é um ato liberal. Isso não é liberalismo. Vamos estudar, bando de apedeutas. Pô, está na hora de estudar. Que liberal? Ele não é liberal nem no campo econômico, no sentido clássico, não é liberal no campo político, nada. Ao contrário. Todos os grandes pensadores liberais, com quem ele dialoga? Com qual liberal ele dialoga? Mesmo na segunda metade do século XX, por exemplo? Ele nunca leu um autor liberal, ele nunca leu um ensaio de um liberal, ele nunca leu um artigo de um liberal. Nem a orelha do livro, orelha, vocês sabem, é isso daqui, de chegar e pegar, nem isso ele leu. E muito menos a quarta capa, ele não tem condições de ler. E nunca citou nenhum. E as pessoas ficam falando que ele é liberal. Mas liberal onde? É um exemplo. Um exemplo só. Um só. Não há. Portanto, não é liberal.